Olá! Seja muito bem-vinda ao maior canal de significado dos sonhos do YouTube. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir o que significa sonhar com borboleta amarela. Porém, antes de continuarmos, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que nosso canal é especialista em significados dos sonhos e que toda semana trazemos vídeos exclusivos onde revelamos os significados de todos os tipos de sonhos aqui para nossos inscritos? Pois é! Agora me responde uma coisa. Quantos sonhos você ainda acredita que terá ao longo de sua vida? Quantos deles você vai querer saber o significado? Bom, eu sinceramente acredito que você não vai querer perder mais nenhum significado de seus sonhos, não é mesmo? Então já aproveita a oportunidade e se inscreva agora no nosso canal. E aproveita também e já ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo aqui no canal. Fazendo isso você nunca mais perderá nenhum significado dos seus sonhos e sempre ficará sabendo o que os seus sonhos querem lhe dizer. Bom, agora que o recado está dado, vamos descobrir todos os significados de sonhos com borboleta amarela. A primeira coisa e a mais importante que você precisa saber é que sonhar com borboleta amarela pode ter vários significados diferentes e dependem exclusivamente do contexto, do seu sonho e também da realidade que você está passando em sua vida real. Porém, na maioria dos casos e para a maioria das pessoas, existem basicamente quatro significados principais para esse tipo de sonho. O primeiro desses quatro significados diz respeito a mudanças e transformações. Isso porque a borboleta é um símbolo conhecido por representar a metamorfose, passando por diversas fases até chegar à sua forma final, atraente e colorida. Já a cor amarela, por sua vez, é uma cor vibrante que está associada à energia mental, criatividade e inovação. Logo, ao sonhar com uma borboleta amarela, você pode estar recebendo um sinal de que está passando por uma fase de mudanças significativas em sua vida. Essas mudanças podem ser relacionadas à sua carreira, vida amorosa, amizades ou até mesmo sua perspectiva de vida. O sonho também pode ser um lembrete de que as mudanças são naturais e necessárias para o crescimento pessoal e o desenvolvimento espiritual. Já o segundo possível significado diz respeito à felicidade e alegria. Isso porque sonhar com uma borboleta amarela pode ser uma mensagem de que você está passando por um momento de felicidade e alegria em sua vida, ou que está se permitindo experimentar mais dessas emoções positivas. O sonho pode estar indicando que você está se conectando com sua natureza mais leve e otimista, o que pode trazer mais satisfação e contentamento para a sua vida. Já o terceiro possível significado para esse sonho diz respeito à sua espiritualidade. Isso porque sonhar com uma borboleta amarela pode ser uma mensagem de que você está buscando uma conexão mais profunda com sua espiritualidade e está passando por um processo de transformação espiritual. Nesse caso, o sonho pode estar indicando que você está recebendo uma mensagem divina, ou ainda, pode ser um sinal de que você está no caminho certo em sua jornada espiritual. E por fim, o quarto e último possível significado para seu sonho com borboleta amarela pode ser um sinal de renovação e renascimento. Isso porque a borboleta é frequentemente vista como um símbolo de renovação e renascimento, pois ela passa por um processo de metamorfose em que se transforma de uma lagarta em uma criatura vibrante e colorida. Dessa forma, sonhar com uma borboleta amarela pode ser um sinal de que você está passando por um processo de renovação pessoal ou que está prestes a começar um novo capítulo em sua vida. O sonho também pode estar indicando que é a hora de você deixar o passado para trás e abraçar o novo, assim como uma borboleta emerge de seu casulo. Estes foram os possíveis significados de sonhar com borboleta amarela. É importante lembrar que essas são apenas algumas possíveis interpretações e que o significado de um sonho pode variar amplamente de pessoa para pessoa. Para uma certeza mais absoluta do que o seu subconsciente quis lhe dizer através de seu sonho, é importante tentar se lembrar de todos os detalhes do sonho e considerar como um, os elementos do sonho se relacionam com a sua vida e seus sentimentos atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like positivo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos deixe um comentário logo abaixo nos contando um pouco de como foi o seu sonho e se o significado dele tem relação com sua realidade. Nos encontramos no próximo vídeo com o significado de seu próximo sonho. Um forte abraço e até lá!